Vamos para o T. Vamos dobrar no sentido do comprimento. Vou virar aqui pra mim, olha, pra poder marcar a largura do meu dedo, ó, isso aqui. Aí, aqui, olha, seria a largura do meu dedo aqui, né? Mas, lembra que isso aqui é espelhado. Se eu colocar na largura do meu dedo, na hora de abrir, ele vai ficar bem maior. Então, eu tenho que diminuir. Diminuo um pouco, tipo, a metade do meu dedo. Eu ponho assim, olha, na metade do meu dedo. E puxo aqui. Agora, é só recortar que já vai formar o T. Pronto. Para fazer o U, nós também vamos dobrar no sentido do comprimento. Arco também a largura do meu dedo. Aqui a largura do meu dedo. E já venho riscando, mais ou menos, a largura do meu dedo. Aqui também tem que ser a largura do meu dedo, olha. Então, é até aqui. Então, eu venho até aqui arredondando. Aí, é claro que eu vou arredondar aqui. Aí, eu já arredondo, deixando bem redondinho, olha. Arredondei. E aqui também, olha. Eu venho arredondando, deixando redondinho. E venho reto. Ficou pronto. Ou. Para fazer o V, também vai ser no mesmo sentido. Sentido do comprimento. Vamos dobrar. Aí, eu vou marcar aqui, olha. Bem na dequina, eu vou colocar meu dedo aqui e vou marcar. A distância. E já marco aqui, olha. Do outro lado, para ver onde que está dando essa distância. Olha. É aqui. Ali. Então, eu vou... Riscar até ali, olha. Assim. Aí, agora, essa parte aqui, eu vou levar até cá embaixo. Mas, eu não vou colocar aqui de quina, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Tipo isso assim, gente. Porque tem que ser mais ou menos aonde está dando o meu... A minha largura do dedo. Então, eu acho que aqui está bom. Aí, se for preciso, na hora do corte, a gente vai ajeitando, tá? Ó. Então, eu vou juntar aqui. Então, agora, é só recortar aqui. E recortar aqui. O V está pronto. Aí, se você não gosta de... Quiser deixar ele mais aberto, algo assim. Então, você pode vir. Só cuidado para ele não ficar muito desproporcional. Com todas as suas letras. Com todas as letras, né? Mas, aí, você vem, olha. E recorta mais um pouquinho. Afundando mais a cava. Olha, abriu mais um pouco, olha. Vamos para o W. Dobro também no sentido do comprimento. Já vou marcar aqui de quina, olha, a largura, mais ou menos, do meu dedo. Isso aqui, a largura do meu dedo. Aqui, eu vou dobrar nessa parte de baixo apenas para vincar mais ou menos o meio. Só para marcar aqui o meio, olha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, vou trazer... Usa régua, tá, gente? Vou trazer até ali, ó. Daqui de quina até aqui. Aí, aqui, ó, marquei a largura do meu dedo e vou marcar aqui também, para eu saber a largura mais ou menos, para ficar parecido. É aqui. Então, agora, eu vou descer, vou descer reto até onde eu quero. Não quero muita coisa, não. Agora, eu subo aqui, ó. E aqui, olha, eu vou dar uma certa distância pequena, olha, e vou fazer isso aqui, ó. Vou recortar aqui, ó. Só vou recortar um biquinho aqui. Vamos recortar e vamos ver como que vai ficar. Recorto reto e recorto aqui, ó. E aqui, eu vou recortar esse biquinho aqui. Deixa eu ver como que ficou. Olha, gente, já tá o W, né? Mas, se você quiser ele mais cavado, aí você dobra a mesma coisa que nem o V. E recorta mais um pouco, olha. Não recorta aqui mais fino, né? Só recorto cavando mais, ó. Deixa eu ver. Olha lá, isso aqui, já tem o W. A mesma coisa aqui, se quiser cavar mais aqui, traz mais para baixo. Mas, para mim, tá ótimo assim, olha. Ficou pronto o W. Vamos para o X. Dobra também no sentido do comprimento. E também vou dobrar no meio assim, que é para poder marcar o meio mesmo, para vincar o meio. Que eu vou seguir, vai ser minha referência, olha. Deixo bem marcadinho o meio. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui de quina e vou vir até aqui no vinco. Olha, de quina, ó. De quina. Vou marcar aqui a largura do meu dedo. Até aqui embaixo. Então, é até aqui. Até no vinco. E vou marcar aqui, ó. Chego no vinco, que foi feito. Aí, eu marco aqui. Qual é a distância? É aqui. A distância no final é aqui, ó. A distância do meu dedo. Então, quer dizer que eu tenho que juntar aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir aqui de quina. É aqui. E até no vinco é aqui, olha. Que é na mesma direção aqui, tá? Então, olha. Eu já venho, ó. E já ligo ali. Desse jeito. Porque tem que juntar aqui, tá? Olha. E aqui, olha. Eu já olho aonde que tá a marcação aqui do meu dedo. Aqui. E aqui. Então, olha. Já ligo aqui. Agora, é só recortar. Vou recortar aqui. Recorto aqui. E recorto esse pedaço aqui, ó. Aí, quando eu abro, já forma o X. Vamos para o Y? Dobro também ao meio, no sentido do comprimento, que também vai espelhar. E vou vincar o meio. Para seguir de... Como referência. É bem parecido, gente. Olha. Eu vou pegar... Aqui, olha. Também de quina. Já coloco o meu dedo e venho até aqui... No vinco. E puxo. Aí, eu vou descer. Antes de descer. Deixa eu fazer a parte de cima, ó. Coloco aqui a largura. É aqui. Mais ou menos aqui. Isso. E aqui. A largura. E vou juntar aqui. E para fazer essa parte aqui, eu vou colocar, gente, a metade do meu dedo. É a mesma história, tá? Se eu colocar o meu dedo inteiro, a largura inteira que eu estou utilizando, a hora de abrir vai ficar maior. Então, eu coloco a metade do meu dedo. E marco. E marco. Até lá embaixo. E faço isso aqui. Risco. E aqui, eu vou fazer assim, olha. Aqui, eu não puxei até no vinco. Então, eu puxo até aqui, ó. Emendo aqui. Na hora de cortar, vai ficar certinho. Com a régua, vai ficar certinho. Aqui não tá, porque eu não tô utilizando a régua. Então, agora, eu recorto, olha. Recorto aqui. Ó. Pronto. Quando eu abro, já tá o Y, né? Prontinho. Agora, é a vez da última letra, que é o Z. Nós vamos utilizar ela aberta, tá? Mas, vou marcar o meio. Vou deixar vincado. Pra seguir de referência. Abro novamente. Olha, eu vou usar meu dedo aqui. E vou riscar aqui, que é pra eu ter uma ideia, mais ou menos, aonde que é a largura. Como sempre, né? Aqui é a largura do meu dedo, ó. E aqui, olha. Encostando aqui no finalzinho aqui do papel, eu vou ver qual é a largura que tá aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Daqui, aqui, ó. Isso aqui é a largura do meu dedo, olha. Então, quer dizer que essa linha aqui vai vir até aqui, nessa marcação. E aqui, olha, vai ser... É o finalzinho, tá? É aqui, ó. É a largura. Pra manter a largura aqui. Aí, eu vou puxar... Assim, eu vou colocar o meu dedo aqui, né? Pra poder manter essa largura aqui também, igual eu mantive aqui. Então, eu vou descer até aqui e vou descer até aqui. Aonde que eu tô aqui, gente? No vinco, tá? Que foi feito. Então, eu vou unir esse ponto aqui e unir esse ponto aqui. Desse jeito. Agora, vamos pra parte de baixo, seguindo o vinco, que assim fica mais fácil. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, olha. Eu vou colocar aqui, olha, a distância do meu dedo. E vou riscar. Aí, aqui, eu vou acompanhar, eu vou seguir a distância do meu dedo aqui, olha. Desse aqui, vou vir até aqui embaixo, quero ver até onde que vai dar. Vai dar aqui mesmo, onde eu parei aqui. E aqui, olha, vai dar assim, ó. Essa é a distância, eu vou marcando. Então, essa aqui é a distância do meu dedo, olha. E vou parar na mesma direção disso aqui, ó. Na mesma, pra não descer mais. Então, quer dizer que é até aqui, ó. No finalzinho, ó. Olha a distância, ó. Então, eu vou vir aqui, olha. Eu vou pegar aqui e vou puxar todinho. Tá? Fazendo isso aqui. Lembra de usar a régua. Eu tô sempre falando porque você vai vendo o que eu tô fazendo, que tá ficando torto. Mas, eu já expliquei. E aqui, olha, também eu vou unir naquele ali. Sabe? Vai ficar a distância mais ou menos do meu dedo, ó. E vou juntando. O Z já está pronto aqui. Agora, é só recortar que você vai ver que vai formar o Z. Já dá pra ver que é o Z. Pronto, gente. Já tá o Z pronto aqui. Então, pessoal, missão cumprida. Já terminei aqui o vídeo de todo o alfabeto. Eu espero que te ajude muito aí com seus projetos, com o que você precisa fazer, tá? Aí, é o que eu falei, você coloca no tamanho que você bem desejar. Tá? Então, gente, aproveite bastante, tá? Esse passo a passo. E clique em gostei. Compartilhe o vídeo para outras pessoas, né? Também aprender. Compartilhe essa playlist. Que eu tô deixando todos os vídeos do alfabeto. Todos os passo a passo. Compartilhe para outras pessoas, tá? Para que alcance outras pessoas. E muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Até o próximo projeto. Tchau! Tchau!